Bom, Angélica, já temos, deu 10 horas, né, e temos aqui já 18 pessoas acompanhando. O sorteio também está sendo transmitido lá para a plataforma RNP, que é uma plataforma, né, pública, né, mas a gente está gravando aqui também, Angélica, para deixar o vídeo lá, lá na, como a gente sempre faz, né, igual a coisa comigo, mas também está tendo essa transmissão aqui para a plataforma RNP, então a gente pode começar, Angélica. Estou comentando aos candidatos, se por acaso surgir alguma dúvida, pode escrever no chat que a Raquel responde para vocês, tá bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas... Você está ouvindo? É, se puder falar um pouquinho mais alto, talvez aproximar do microfone, se for possível, mas está dando para ouvir, está dando para ouvir. Vamos começar, então. Apresados candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 10 barra 2021. Edital unificado, oferta de vagas de curso de pós-graduação e aperfeiçoamentos do CFO. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade e Alexandro Silva. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista na qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios do CFO e do IPES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, hoje, dia 7 de 1 de 2021, às 10 horas da manhã, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado excepcionalmente de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CFO e do IPES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada para futuras conferências. Informamos que não haverá o sorteio para os colos de vagas publicados na listagem de habilitados para o sorteio, devido o número de inscritos ser menor do que o número de vagas ofertadas. Daremos início agora ao sorteio digital 10-2021. Iniciaremos pelo curso de Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, vagas destinadas ao público externo. Primeiro código de vagas 011, desculpa, ampla concorrência. Número de inscritos. Número de inscritos, 832. Número de vagas, 28. Vamos gerar a lista. A relação dos 28 classificados. Na sequência, os suplentes. Uma sequência, os suplentes. O que é isso? Magnitatio. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto